Olha só, gente, como eu já havia falado, para incentivar as boas práticas vai acontecer o passeio ciclístico da Semana da Pátria, neste domingo, dia 31 de agosto, tá? E é sobre este assunto que eu converso agora com a Marcele Ferreira, que é educadora física do SESC. Vem cá, Marcele, me conta, eu quero participar desse passeio, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Arranja uma bicicletinha lá pra mim? Vamos lá. Vamos lá? Faz muito bem, não é? Faz, sim. Muito bem. Me conta, como é que vai ser isso? Bem, esse passeio ciclístico é um projeto realizado através do SESC, em parceria com o Batalhão de Infantaria Leve, né? Que é aquele batalhão de policialidade de São Paulo, né? Essa parceria é realizada há muitos anos, o SESC já está com essa parceria já tem três anos, e é um passeio ciclístico, né? É um passeio ciclístico onde a gente vai estar estimulando a prática de atividade física, através do uso da bicicleta. E quem quiser participar, como faz? As inscrições iniciaram na terça-feira e vão até sexta-feira. Onde é inscrição? A inscrição acontece em três pontos na cidade. Tem Shopping Rio & New, vai estar acontecendo no Batalhão, no João Paulo, e vai estar acontecendo na loja Mano Bike, também na Avenida dos Holandeses. Pra fazer inscrição? Dois quilos de alimentos não perecíveis, só basta trocar por um ticket, esse ticket vai ser trocado no dia do evento, que vai ser no domingo. E levar bicicletinha. É, levar bicicletinha, vai ter sorteio de brindes também, tá? A gente vai estar nessa parceria, vai ser o término do evento, vai ser na Litorânea, vai ser no Círculo Militar na Litorânea, vai ser um evento bem interessante, bem... com certeza muito bom. Queria falar mais sobre esse assunto, mas nosso tempo é tão corrido. Obrigada pela participação, tá bom? Domingo, epa, domingo eu vou lá, minha bicicleta. Domingo a partir de? A partir de sete da manhã, no João Paulo. Sete da manhã, acordar sedão, gente. Isso, aí o término vai ser na Litorânea. Então tá bom, olha, sempre bom a gente estar praticando exercício físico. Muito obrigada pela participação. Dá tempo de eu ler mais alguma coisinha? Não dá tempo? Ai, que pena, passa tão rápido. Dá tempo? Ih, me dá, me dá, me dá. Olha, todo mundo fica dizendo, manda um alô pra mim, manda um alô, minha irmã. Ó, um beijo no coração. Vou dar uma lidinha aqui, mais recadinhos. Obrigada pela participação, obrigado.